Nada vai nos separar Diante de Ti quero Te adorar Teu santo nome glorificar E hoje sou feliz porque dentro de mim Faz orar a Jesus o Senhor Diante de Ti quero Te adorar Teu santo nome glorificar E hoje sou feliz porque dentro de mim Faz orar a Jesus o Senhor É o mistério da Eucaristia O momento da comum união É Jesus o Filho de Deus Presente no vinho e no pão É Jesus o Filho de Deus O Cordeiro da Salvação Além de se entregar na cruz pra me salvar Outra prova de amor Jesus me deixou Tão pequenino se fez Para sempre comigo ficar Tão pequenino se fez Para nunca me deixar Nada vai nos separar Não, nada vai nos separar Não, nada vai nos separar O que é isso?